Oi, gente linda! Tudo bem? Tudo certinho? Tomara que sim, né? Então, hoje a gente vai lá para a nossa aula de matemática, tá? Vamos recordar um pouquinho os cálculos, né? Que tipo de operação que nós já aprendemos, tá? Lembram que no primeiro caderno a ênfase seria em adição com reserva? No segundo caderno a ênfase seria em subtração com empréstimo, tá? Vai fazer uma revisão e hoje eu vou deixar três vídeos para vocês. Um que eu já tinha deixado, que eu vou deixar mais para as alunas novas também, né? Para elas assistirem, que é um que é com adição com reserva. Vou deixar um com subtração com empréstimo e vou deixar um com uma curiosidade que eu achei bem legal e eu queria mostrar para vocês, tá? Em relação com matemática também. Vamos lá, adição com reserva. Como é que eu armo uma continha? Essa continha deitada, eu chamo ela de sentença matemática. Mas como é que eu faço a operação? Como é que eu armo a conta? Deixo ela assim em pé. Coloco as casas, né? Unidade, dezena, centena. Numa adição, eu vou deixar esse espaço vazio aqui. Eu posso deixar também até para subtração, tá? Vou deixar um espaço vazio. Imagina que vocês estão trabalhando numa folha que tem linhas, né? Então, numa linha vocês vão colocar as casas. Na próxima linha vocês vão deixar em branco, vão pular essa linha e vão começar a armar a conta na terceira linha, tá? Cada número embaixo da sua casa, 35 mais 92. Se você colocar esse número aqui, então ele já não vai ser mais o 35, ele vai ser o 300. Então, por isso que você tem que analisar o número, né? Tem que ver. Bom, você... Se ele tivesse separadinho aqui, ó. Eu colocaria aqui, ó. Unidade, dezena. Ah, então o 5 tem que ficar na casa da unidade. O 3 tem que ficar na casa dele, na casa da dezena, tá? Eu falo 30, eu não falo 300 aqui. 92 é a mesma coisa. O 2 fica embaixo da casa dele, o 9 embaixo da casa dele. Aí passa um traço e coloca o sinal da conta. Não é assim que se arma uma operação. E aí você vai conversar um pouquinho com os números. Você tem que saber que toda conta, obrigatoriamente, começa pela casa da unidade, tá? Então, você vai perguntando, quanto que é 5 mais 2? Você pode pensar assim, ah, eu já tenho 5, 6, 7. Pronto, já resolvi. Casa da unidade já tá prontinha. Tem mais nada pra fazer. Aí eu vou pra casinha ao lado. Casa da dezena. Quanto que é 3 mais 9? Eu posso pegar esse maior aqui, vai agilizar a conta, né? Penso assim, já tenho 9, 10, 11, 12. Só que o 12 não pode ficar aqui na casa. Só pode ficar um número embaixo de cada casa. Aí eu penso, 12, o 2 eu deixo aqui e o 1 sobe pra casinha ao lado, tá? Quando eu olhar aqui na diagonal, ó, eu vou estar vendo o 12, tá bom? E aqui na casa da centena, não tem nada pra somar com aqui, né? Da conta que já existia. Então, esse 1, ele só desce. Só tem ele pra somar. Então, ele desce. Então, ficou assim. 35 mais 92 é igual a 127, tá? E aqui também é a sentença matemática. Também pode fazer a continha deitada. Então, quem tiver dúvida ainda de como é que se faz uma adição com reserva, assiste o vídeo de hoje. Tenta fazer, né? Daquele jeito. Ver se vocês entendem. Lembra também das explicações da PRO, né? Ao longo desses... Dessas aulas todas, né? Desses meses. Que eu também já expliquei bastante adição com reserva, tá? E treina, né, gente? Porque o segredo de tudo aí tá no treino, tá? Em pegar um papel e fazer conta. É assim que vocês vão tirando as dúvidas, né? E aquilo que vocês erravam, vocês vão começar a não errar mais, tá? O treino é tudo. E aqui, subtração com empréstimo. Coloquei 100 menos 84. Também. Uma linha serve só pra colocar as casas. Aí, pode pular uma linha. Porque esse número aqui, tem gente que gosta de colocar aqui do lado. Tem gente que gosta de colocar aqui em cima, tá? Aí, na terceira linha, põe o 100. Na linha de baixo, põe o 84. Passa o traço. O traço, quando você tá usando folha com linha, o traço, geralmente, é em cima de uma linha, tá, gente? Se você passar lá no meio de uma linha, aí vai ficar... não vai ficar bonito. Então, passa em cima de uma linha mesmo, um traço mais grosso, pra gente perceber o traço, né? E aí, vamos começar a realizar a conta. Então, toda conta começa pela casa da unidade. Tinha aqui um zero. De zero, você consegue tirar quatro? Impossível. Então, o que a casinha da unidade faz? Ela vem aqui, na casinha ao lado, lado esquerdo, né? Que é a casa da dezena. E pergunta pra ela, dezena, você pode me emprestar uma dezena? Posso. Oh, hoje não vai dar. Sabia que eu também tô sem? Sem nada, sem nenhuma dezena? Mas, espera um pouquinho. Eu vou tentar resolver o meu probleminha. Daqui a pouco, eu te empresto, tá? Espera só um pouquinho. Aí, ela viu que ela também não tinha nenhuma dezena. O que que ela faz? Vem pra casinha aqui ao lado, da centena, e fala, Oi, centena, tudo bem? Será que você pode me emprestar uma centena? A centena fala, Ah, eu tenho só uma, mas tudo bem, eu vou te emprestar, sim. Aí, a centena gentilmente empresta. Essa única centena emprestou aqui pra casinha da dezena. Na mesma hora, eu corto essa centena. Se tinha uma e emprestou uma, ficou com zero aqui, né? E agora aqui, a casinha da dezena ficou com dez dezenas. Dez dezenas é a mesma coisa que uma centena, né? Agora sim, a casa da dezena já podia ser bem gentil também com a casa da unidade. E falou, Agora eu tenho unidade. Uma dezena pra te emprestar. Aí, emprestou. Na mesma hora, você corta esse dez. Se tinha dez dezenas e emprestou uma, agora ficou com nove. Tá? E agora sim, a gente pode começar a conta. Dez unidades é a mesma coisa que uma dezena, né? Então, aqui eu tenho dez unidades. Dessas dez unidades, eu vou tirar quatro. Vou tirar uma, duas, três, quatro. Aí a gente vai ver quantas que sobraram. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sobraram seis unidades. Vocês podem fazer, quem ainda tem dúvida, esses pauzinhos também com as outras casas, tá? Quem não tem mais dúvida, pode fazer direto. Dez menos quatro, você pode pensar, deixa eu fazer o quatro e chegar até o dez. Já tenho quatro. cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, sobram seis. Essa é a forma mais rápida, tá? Então, a casa da unidade já tá prontinha. Agora, aqui na casa da dezena, não tenho mais o dez, hein? Ele não existe mais na conta. Agora, quem existe aqui pra gente é o nove. De nove, eu tiro o oito, sobra um. aqui, não tinha mais nada. Zero, ele só baixa pra cá, tá? Então, na conta armada, o zero aparece. Na continha deitada, não. Cem menos oitenta e quatro é igual a dezesseis. Não precisa pôr o zero, tá? Porque nesse caso aqui, ele não tem nenhum valor. Então, é isso. Era mais pra gente recordar. E pra vocês agora praticarem, né? Então, a Pro tá trazendo essas contas. As de cima são só adição com reserva. As de baixo são só subtração com empréstimo. O que a Pro dá de conselho pra vocês? Façam todas as adições primeiro, porque o cérebro vai estar preparado pra adição. Aí, depois, façam todas as subtrações, porque aí o cérebro vai virar uma chavinha e vai estar preparado só pra subtração, tá? Você sabia que é sempre bom treinar cálculos? Pois exercita e agiliza bastante o raciocínio? Pegue uma folhinha, arme as operações e calcule, tá? Espero que vocês façam todas essas contas e na próxima aula de matemática nós vamos corrigir, tá bom? Então, boa sorte aí. Vão fazendo, vão treinando. Quem tiver dúvida, me pergunta na live de sexta-feira, tá? Que é de matemática. E agora, gente, eu quero dar um comunicado pra vocês, tá? Comunicado importante. A profe é orientada, então, eu vou repassar essa orientação pra vocês, tá? Que a gente vai começar o nosso projeto de atualidades, agora do segundo trimestre. E ele vai ter duas etapas. A primeira etapa, vocês vão ter que fazer uma pesquisa dentro dessa editoria aqui, ó. Economia. Vocês vão ter que pesquisar. Essa primeira etapa é assim, é um fato gerador que vocês vão me mandar. O que o fato gerador? Ele corresponde a quê? É uma pesquisa, vocês vão pesquisar alguma coisa relacionada à economia. Vão mandar essa pesquisa pra mim no meu e-mail, tá? E a partir desse fato gerador que é essa pesquisa, eu vou ler todas que vocês me mandarem e eu vou escolher aquela mais adequada pra idade de vocês e aí sim a gente vai desenvolver o nosso projeto em cima dessa pesquisa que foi selecionado, desse tema, tá? Então, a primeira etapa é a gente tem que ter um fato gerador. Fato gerador é a pesquisa que vocês vão me mandar qualquer assunto dentro dessa editoria aqui, ó. Economia. Tá bom? E aí vocês vão mandar pra esse e-mail aqui, no máximo até o dia 30 do 6. Então, essa primeira etapa vai valer uma nota, tá? Então, até o dia 30 do 6, quem mandar direitinho, é claro que vai ficar completo. Quem mandar depois do dia 30, que já vão ser férias, né? Tudo indica, né? Quem mandar depois do dia 30 já não fica mais completa, já vai ficar com o SAT. E quem não mandar, nem até o dia 30 e nem depois, aí vai ficar com o NS nessa primeira etapa, tá? Fiquem bem atentos, porque a nota do projeto de atualidades, ela é muito importante lá no boletim, tá? Quando somam todas as notas, ela tem um poder importante, ela pode mudar a sua nota. Às vezes, você foi super bem numa avaliação, tirou um play, mas aqui no projeto você tirou um NS, porque você não participou de nada, lá no final, né? No conceito total lá, muda a nota. Você não vai ficar mais com aquele play, tá? Porque vai contar tudo que você fez durante o trimestre. Então, toma cuidado. Quem acha que o projeto não tem nenhuma importância, tem. Além da gente aprender coisas novas, né? lá no boletim ele tem muita importância, tá? Então, ó, tô mandando esse bilhete aqui pra vocês. Projeto de atualidades, primeira etapa. Senhores pais, porque os pais sempre ajudam, né? Na pesquisa. Estamos iniciando o desenvolvimento das atividades do nosso projeto de atualidades, segundo trimestre 2020. achamos importante incentivar a criança desde cedo a pesquisa para que ela possa fazer uma leitura mais crítica e consciente do mundo. Pedimos, portanto, a colaboração da família enviando-nos reportagens bastante atuais e datadas que poderão ser retiradas de jornais, revistas, internet, vídeos e etc. A notícia contida na reportagem deverá estar vinculada à editoria Economia. Entre todas as reportagens que serão enviadas, selecionaremos a mais interessante e adequada para a faixa etária, faremos um resumo e o grupo de trabalho deverá estudá-lo para participar do debate, cuja data será comunicada no momento apropriado. A reportagem deverá ser enviada para o e-mail da professora impreterivelmente até o dia 30 do 6 de 2020. A única coisa que nós não temos certeza é se vai haver esse debate, porque a gente não sabe ainda como é que vai ser em agosto. Se a gente estiver lá na escola, a gente vai ter um debate. Se a gente não estiver, vamos ver como é que a gente vai adaptar isso. mas o importante agora é vocês mandarem para o e-mail da PRO uma reportagem, alguma coisa relacionada a essa editoria, economia. E isso que vocês mandarem vai ser um fato gerador, ele vai gerar uma outra pesquisa, né, para a gente continuar indo ali para a segunda etapa do nosso projeto, continuar desenvolvendo as atividades do projeto, tá? Mas é isso que eu queria falar, muito importante e já vamos conversando aí em casa, tem mais uma semaninha, né, uma semana, três dias aí de aula, né, uns dez dias ainda, dá para fazer uma pesquisa bem legal, tá? Boa sorte aí. Por hoje é isso, gente, tá bom? Vocês têm bastante continha aí para fazer, tá? E um pouquinho mais tarde a Pro vai pôr a aulinha de português, tá bom? Então, bye-bye, um beijinho bem especial da Pro. Tchau, gente!